Me chamo Cecília, moro na cidade de Mojimirim e de um mês atrás eu conheci a Atmol, o produto Silocimol e eu tive o prazer de poder constatar na água que realmente a água fica mais leve e assim entrando essa água mais leve no meu corpo foi me tirando a dor dos ombros porque eu fui cometida de uma fibromialgia juntamente com uma tendinite e eu tinha muito problema nesse ombro, eu não dormia a noite, parecia que tinha algo ficado dentro do ombro doia demais e eu tinha que tomar remédio para dormir, remédio o seu dia todo e quando eu conheci o produto Silocimol, que é um produto que magnetiza a água eu comecei a tomar essa água e depois de três dias eu já senti que deu uma amenizada e a dor realmente foi sumindo do ombro, então eu estou muito feliz porque isso tem me dado uma maior disposição, um pouco mais de alegria para viver que eu já não tinha e isso aconteceu comigo e com a minha mãe aconteceu também que nós temos ela foi cometida uma ferida na perna e nós tivemos que levá-la ao dermatologista durante um ano e já estava já para fazer uma biópsia, retirar uma boa parte da pele e da carne, fazer uma biópsia e nós tivemos muita preocupação porque ela já tem uma idade avançada e então eu comecei também a passar da água para ela beber e depois de 22 dias a ferida já sarou não tem mais nada, a pele dela já está praticamente normal e isso também tem sido uma grande alegria na nossa família e aí